O Instituto Gazeta Dados divulgou hoje a intenção de votos dos eleitores matogrossenses para o governo do Estado. A pesquisa foi realizada entre os dias 8 e 10 de agosto. Vamos conferir. A pesquisa ouviu 1.095 pessoas em 66 municípios de Mato Grosso. Pedro Taques, candidato do PDT, lidera com 32% das intenções de voto. O candidato do PT, Lúdio Cabral, e o candidato do PSD, José Riva, estão empatados com 14%. José Roberto, do PSOL, aparece com 3%. José Marcondes Muvuca, do PHS, tem 1% das intenções de voto. 27% dos entrevistados não responderam nem ainda em quem votar. 9% disseram que se as eleições fossem hoje, votariam em branco, anulariam o voto ou não votariam em nenhum dos candidatos.